Ah, o vermelho é a cor do coração Laranja é a cor da laranja Amarelo é a cor do nosso lindo sol, sol, sol Verde é a cor do limão Eu quero de limão E tem azul lá no mar E o roxo que me lembra a diversão E quando a gente junta essas cores Diz o que elas irão formar Um arco-íris, um lindo arco-íris Vão no céu, céu, céu Ah, o vermelho é a cor do coração Laranja é a cor da laranja Amarelo é a cor do nosso lindo sol, sol, sol Verde é a cor do limão Eu quero de limão E tem azul lá no mar E o roxo que me lembra a diversão E quando a gente junta essas cores O que elas irão formar? Um arco-íris Um arco-íris Um arco-íris Um lindo arco-íris no céu Um arco-íris, um arco-íris, um arco-íris Um arco-íris no céu Abertura